Olá, meus queridos seguidores e seguidoras do blog do Chico Pontes, Facebook do Chico Pontes e Badalo na Jogada nesta belíssima sexta-feira. Campeonato Brasileiro Feminino Série A3. A CBF escalou o trio que vai apitar Gazim Porto Velho e Atlético Acreano, mulherada dos dois estados, disputando a vitória lá em Rondônia, segunda-feira. Depois do intervalo, você vai ver a arbitragem escalada para essa partida. Blog do Chico Pontes, um oferecimento, Verágua, IP Imobiliária. O cliente quer lhe apresentar a empresa Gran Express. Está localizado no terminal rodoviário com quatro boxes para melhor lhe atender. A nossa agência está aberta de 7 da manhã às 23 horas, com toda a nossa equipe pronta para lhe atender. Entre em contato pelo nosso WhatsApp. Cobrimos qualquer oferta da nossa concorrência. Entre em contato conosco no nosso WhatsApp, que está aqui abaixo. E a grande novidade agora para nossos clientes é a carga da Gran Express. Todos os dias, às 22h30, para Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Pará. E agora, a grande novidade, de segunda a sexta, para Cruzeiro do Sul. Fique ligado em nosso WhatsApp. Todos os dias, promoções diárias. Para Super. Pizza Crack. Agora é uma opção para você no Júriá. Você que é de Sena Madreira, Feijó, Caracá e Cruzeiro do Sul, a Terceira de Lima agora leva sua encomenda até a sua cidade. E, ainda mais, você não quer sair do seu comércio, da sua empresa, da sua casa, ligue para nós, que nós vamos fazer a sua coleta. A localização é muito fácil para você que quer mandar em comida para Sena Madreira, Feijó, Paracá e Cruzeiro do Sul. Fique localizado aqui no posto Cláudio de Turina, aqui na entrada da rua Taquari. E também fica o mais fácil para você, da empresa CG. Você chegou aqui, vai ser muito bem recebido por uma grande equipe da empresa Terceira de Lima, também juntamente com a Gran Express. E também a novidade, você que quer mandar encomenda para Rondonha, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Pará, venha conosco. Euforia Kids CMF Centro Médico da Família Porto Velho e Atlético Acreano vão jogar pela Série A3 do Brasileirão Feminino no Estádio Aloysio Ferreira, em Rondonha. Segunda-feira, 15 de abril, às 16 horas, horário local, 15 horas, horário do Acre. A CBF escalou o árbitro Thiago do Carmo Brasil, de Rondonha, para apitar o jogo. Auxiliares, bandeirinha 1. Joverton Wesley de Souza Lima, Rondonha. Bandeirinha 2. Renato Aparecido dos Reis Oliveira, Rondonha. E quarto árbitro, o Jonathan Antero da Silva, também de Rondonha. Foto do seu Manuel Façanha, este é o time do Galo Acreano, que joga nesta segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro Série A3. O time atleticano já deve estar embarcando com o destino à Rondonha. E esta foto aqui é do Portal da Amazônia de Porto Velho, com as campeãs do futebol feminino de Rondonha, a Gazin Porto Velho. Agora o time do Porto Velho leva a marca Gazin. São as adversárias do Atlético Acreano, na segunda-feira, 15h do 4, às 3h da tarde, pela Série A3 do Campeonato Brasileiro. Este time é fortíssimo. O Porto Velho contratou várias jogadoras e essa vai ser a estreia no Brasileiro Série A3. Tomara que perca para as acrianas. Torcendo pelas vitórias das nossas acrianas. Blog do Chico Pontes deseja para você ótima sexta-feira, ótimo sábado, ótimo domingo e voltaremos a qualquer hora, de qualquer lugar, para você. Até lá!